O Palácio das Artes é o setor que finaliza as atividades artísticas e as promove, as produz dentro do sistema operacional de cultura. O Palácio das Artes tem três objetivos fundamentais que definem suas três áreas de atuação. Em primeiro lugar, ele é um centro de locação de espaços e datas. Nesse sentido, ele tem o grande teatro, tem um teatro sesquiate, tem uma sala de cinema, tem uma série de galerias para exposição de artes plásticas ou visuais, tem uma série de outras salas para ensaios e montagens de produções que são alugadas ou servem às nossas próprias montagens. A segunda grande função do Palácio das Artes é um centro de produção de grandes espetáculos, como as nossas óperas, os nossos grandes balés e bailados, concertos sinfônicos, canto coral. Nesse sentido, o Palácio das Artes é, até na sua concepção arquitetônica inicial, um centro de produção de grandes montagens. Para isso que tem, inclusive, uma orquestra sinfônica, que é a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, tem um corpo de baile profissional, tem um coral lírico sinfônico, tem todo um conjunto de serviços e maquinarias para as grandes montagens, como cenografia, adereçaria, marcenarias, etc. Nós, hoje, somos no Brasil, provavelmente, em termos de quantidade, a fundação que mais tem produzido espetáculos nesses três níveis, seja isoladamente, música, dança, canto coral, seja a nível de produções conjuntas, como no caso da ópera. Uma terceira missão ou área de atuação da Fundação Globo Salgado é como centro de formação de recursos humanos. Nós temos, hoje, uma escola de dança, temos uma escola de música, a escola Cantorum, uma escola de teatro e, além disso, temos uma presença muito grande no fomento, no incentivo, no estímulo a que os próprios setores da comunidade artística exercitem em sua reflexão crítica, junto conosco, no sentido da análise da sua realidade e do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento, etc. Fundamentalmente, são essas três atividades do Palácio das Artes, que, hoje, realmente, têm um desempenho que lhe capacita a crescer muito mais, a dar quase que um salto qualitativo, muito importante no trabalho global que realiza a Secretaria de Cultura de Minas, de desenvolvimento cultural do Estado.